Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma tirada do Oráculo das Flores, as cartas pulando na minha mão, e eu vou fazer agora para o signo de Virgem, minha mulher é virginiana, personalidade forte, vamos lá. Separar aqui em três montinhos, são 99 cartas. Dá mais uma embaralhada e tirar as cartas para você do signo de Virgem. A primeira carta que saiu foi a Bela Emília, a segunda a Begônia e a terceira o Anis. É interessante porque a Bela Emília, ela traz uma energia de temperamento explosivo, então ela é para trabalhar as pessoas que têm um temperamento explosivo. A Begônia é para combater a pessoa que fala muito, fala em excesso e muitas vezes fala muita coisa inútil. E o Anis é para trabalhar essa energia de doação, de entrega. É interessante que ela traz um movimento de combater esse seu temperamento explosivo. Então você do signo de Virgem, é muito provável que você esteja passando por um momento onde você perde o controle emocional com muita facilidade e isso faz com que você fale excessivamente e você acaba perdendo essa capacidade de doar, de entregar aquilo que você combina, aquilo que você realmente quer entregar. Porque a gente só entrega aquilo que a gente tem. Então se você está com um temperamento mais explosivo, o seu emocional está um caos e você fala demais, então é isso que você vai conseguir entregar. E provavelmente é algo com uma baixa qualidade. Não só qualidade de entrega para um cliente ou para uma pessoa, o que seja, mas uma qualidade energética muito baixa. Então é o momento de você olhar para isso, ficar atento a essas explosões de emoção, observar a sua fala, como você tem falado, a forma como você está falando, a forma como você se expressa e as palavras que você utiliza e a doação e entrega. Eu falo de doação e entrega, mas não é para o exterior. Às vezes a gente associa isso a muito exterior, mas é mais para o interior. Então é se doar para quem você é e se entregar para você mesma, para você mesmo. Para a partir daí você tenha condições de doar aquilo que você tem. Eu falo para as pessoas, para os meus clientes, nós não doamos para o outro aquilo que nós não temos. A gente só dá para o outro aquilo que a gente tem. Então é trabalhar isso internamente, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Namastê.